Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Bom, pessoal, o vídeo hoje é a pedidos, né? A pedido do Ronald. Ronald Play, tá aí, né? Nós deixamos aí o comentário dele aqui no canal, né? Inclusive, eu sempre peço para as pessoas deixarem o que der para a gente atender. Nós vamos atender. Ele me solicitou aí um indicador que marcasse o candle ali, se ele está descendo ou se ele está subindo, numa virada do indicador HILO ou então no Stop ATR. Então, vamos atender ele aqui. Não é um indicador que eu uso tanto, mas eu peguei e dei uma estudadinha ali rapidinho e desenvolvi aqui uma regrinha de coloração e acho que vai ajudar bastante. até me impressionou um pouco se é utilizado aí em períodos maiores. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Para isso, antes de colocar essa regra de coloração e antes de colocar aqui o nosso indicador HILO aqui na tela, eu gostaria de dizer que se você quer ser aí um programador, uma profissão que vem, ó, crescendo e crescendo muito. São programadores aqui que trabalham com criação de setups para vender para grandes empresas, para vender para grandes investidores, para colocar um canal no YouTube aí, mostrar para a galera, fazer os seus próprios indicadores aí. Depende daquilo que você está vendo na tela. Imagina você ter essa condição. Eu vou deixar um link na descrição do melhor curso que existe, um curso que eu fiz e está aqui para você dar uma olhada lá. Beleza? Então, vamos direto ao vídeo aqui. Vamos pegar, primeiro, colocar o HILO aqui dentro do nosso gráfico, né? Então, clica com o botão direito na tela, insere o indicador e você vai lá e coloca o HILO Activator. Digita aqui, ó, HILO, né? E aí já aparece aqui para você, ó, ele é de tendência, né? Um indicador de tendência. Você clica nele e coloca ele dentro do gráfico, tá? Insere ele dentro do gráfico e dá OK. Ele vai vir parar aqui, como vocês podem ver, né? Ele faz essa escadinha aqui, ó, com uma queda e coloca aqui as possíveis reversões. Ele vai printando aqui de verde. Só que ele vem como padrão, né? Se você clicar duas vezes nele aqui, ó, clicar duas vezes nele, você vai ver que no período, nos parâmetros dele, ele vem como padrão três períodos. Aí o que eu fiz? Coloquei ele aqui em nove períodos, né? Nove períodos e dei aplicar. Eu falei, caramba, com nove períodos ele dá aqui uma margem bem legal para a gente trabalhar, né? Para você ver aí as viradas. E aí eu desenvolvi o HILO com nove períodos e olha que bacana ficou. É lógico que eu vou colocar para vocês também, deixar em aberto para que você possa colocar o período que você queira, né? Além de, obviamente, aqui sempre eu deixo o período em aberto, né? E deixo também o código fonte, caso você saiba programar alguma coisa para que você possa fazer as suas mudanças. Beleza? Então, antes de mostrar tudo aqui, eu peço a você que deixe aí o seu like. Como eu sempre gosto de falar, sapeca o dedo no like. Beleza? Se inscreva no canal, né? E não deixe assinar o sininho, não deixe de clicar no sininho para que você receba notificações de vídeos novos que eu coloco aqui. Então, vamos lá. Cliquei aqui no candle com o botão direito em cima do candle. Eu venho e insiro a coloração. E como todos os nossos códigos se chamam GT, eu vou lá e dou GTH, que é GTHILO virada. Então, cliquei nele aqui, dou inserir e dou adicionar. Aí, basta eu dar ok e ele já vem para cá. Se você clicar com o botão direito em cima do candle, né? Você tem aqui agora as propriedades dele, ó, do HILO, tá? E aí, se você vier aqui, ó, ele vem como padrão, eu coloquei também como padrão, três períodos. Mas olha que bonitinho que fica na hora que você coloca nove e você dá ok. Então, olha que bacana, ó. Apesar de, eu falei até para o Ronald, ó, Ronald, tem um negócio que você tem que associar com outros indicadores porque ele tem muito ruído e tal. Então, não é sempre que vai dar ali um sinal e você vai poder acreditar nesse sinal. Mas, dá sinais muito bons. Olha que bacana esse aqui, ó. Ele deu um sinal aqui nesse ponto, tá? De venda. Ele deu um sinal aqui neste ponto aqui de venda, né? E, deixa eu só clicar aqui duas vezes e nós vamos aumentar aqui um pouco o pixel, né? Então, nesse ponto aqui você deu um sinal de venda e aqui ele mandou sair, né? Então, você vê, ó, que aqui ele mandou sair nesse pontinho e aqui ele mandou ele fazer uma venda, né? Fiz até o contrário aqui. Alberto Gurgel está ficando completamente maluco. Então, é ao contrário aqui, rapaz, nas setinhas. Então, aqui, né, ele mandou vender, certo? E aqui ele mandou comprar ou sair, né? Então, você vê que tem aqui nada mais, nada menos do que um sinal que resultou aqui em 677 pontos. Nada mal, né? Mas, em compensação, como eu falei pra ele e eu quero dizer isso pra vocês, não é um indicador que você pode usar como o seu setup principal. Ele tem que estar associado a muitas outras coisas pra que ele funcione. Vamos ver como é que ficou a lógica dele aqui. Vamos abrir e mostrar pra vocês aqui a lógica que eu gosto. Sempre de mostrar a lógica de tudo que eu faço aqui, né? Então, deixa eu só colocar aí e aumentar a tela. E vocês vão ver aqui o seguinte, ó. Eu coloquei aqui um período que eu já vou deixar 9 de cara aqui como padrão, porque o 9 ficou muito mais bonitinho do que o 3, né? Então, deixa ele aqui como 9 padrão. Se você quiser, é só mudar aqui ou mudar naquela configuração que eu ensinei pra vocês lá direto do candle, né? Então, ó, se o fechamento for maior ou igual ao raio ativado do período que estiver aqui dentro, né? Ó, período 9, então o raio vai ser igual a 1, tá? Se o fechamento for menor ou igual ao raio ativado desse periodozinho que tá aqui, ele vai ser igual a 0. Então, se existe uma diferença entre o raio e o raio anterior, né? Ou seja, um tava subindo e o outro tava descendo, então você vai colocar aqui, ó. Se ele for igual a 0, pinta de verde. Se ele for igual a 1, pinta de vermelho. E se ele for igual a 1, pinta de verde. Então, é um código bem simples, mas que dá aqui, né? Dá pra você associar aqui e fazer algo bem bacana. Quem sabe, né? Não sei, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu salvar, né, cara? Deixa eu salvar aqui primeiro, que eu vou deixar aqui pra vocês. Mas, por exemplo, digamos que você utilize isso aqui com um indicador como o MACD. Vamos colocar lá um MACD Histograma, né? Eu gosto muito, aqui nós estamos no gráfico de 10R. Opa, eu não coloquei certo aqui, peraí. Indicador. E vamos lá no MACD Histograma. MACD Histograma. Minha cachorra latindo pra variar, né? E aí, você pode clicar duas vezes. Eu gosto muito, muito da configuração 5526, opa, 2613, né? Vamos deixar ele todo branquinho pra não ficar nessa cor, porque eu não gosto muito dessa cor meio alaranjada aqui. Ok. Então, olha só. Então, associado aqui ao MACD 552613, nós temos aqui, ó, uma boa possibilidade. Olha só. Se o MACD estiver negativo, abaixo de zero, vocês podem até utilizar aquela minha coloração, que também tá lá no nosso site, tá? Todas as colorações estão no nosso site, que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então, você percebe, ó, que ele ficou negativo aqui, e aqui, que ele ficou positivo, ele deu um sinal do rairo, né? Ele já tava aqui perdendo força. Então, olha que beleza. Associado aqui, daria até certo. Vamos colocar ele aqui, ó. É o nosso MACD Tendência, né? Então, vem aqui, mais. Vamos colocar coloração. Opa, é uma coloração, Alberto. Clicou aqui. Inserir regra de coloração, mais. E vamos lá no nosso GT. GT Tendência. Opa, não. GT. Ele é GT Tendência, que ele chama? Ah, não. GT MACD. GT MACD Tendência. Vamos clicar aqui. Vamos dar ok. Vamos mudar a configuração dele aqui. Eu não sei se ele tá na mesma. Clicamos aqui, ó. Ele tá no 150. Então, é 5526. 5526. 13. Vamos dar ok. E aí, você já tem aí uma coisa bem melhor pra você poder se basear, né? Então, ó. Você tem aqui o ponto de entrada. E aí, tá vermelho, né? O ponto de saída, você já não precisa preocupar tanto, assim, com o MACD, né? Mas se você ver, o MACD já tá perdendo força. Aí, ainda aparece um verde. Você tem um ponto de saída. E assim, vamos achar aqui, ver se tem mais, né? Vamos dar uma olhada aqui, ver se tem mais. Esse aqui deu, mas o MACD, ó. O MACD já tava descendo. Então, pode ser um sinal interessante. Aqui, ele deu um sinal ainda. Já tava subindo o MACD. Então, também pode ser um sinal interessante, ó. Porque ele já ficou branco aqui. Já tá perdendo força o MACD. E você poderia dar uma entrada aqui. O problema é que a saída que ele deu foi só aqui. Então, não foi aí lá um game muito legal, né? Minha cachorra está enlouquecida, né? Desculpe aí, gente. Infelizmente, não tem como. É só se eu bater. Eu não vou fazer isso com o meu UAU, né? Então, vamos lá. Ah, no caso de gráficos aqui laterais, isso aqui é impossível, né? Impossível a gente só com o Hylo ver isso aqui. Principalmente nessa baixa volatilidade aqui. Fica muito complicado. Então, não se usa ele. Mas toda vez que tem uma pernada legal, ele funciona bem. Então, é isso que eu queria deixar pra vocês, né? Lembrando que, se você gostou, sapeca o dedo no like. E lembrando que todos esses códigos estão lá no nosso site, né? Que é estrategias.gurgeltrader.com.br Deixa logo aí o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti